Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que você vai fazer para resolver o problema quando você tenta abrir a Rockstar Launcher e simplesmente trava aí na logo R estrela. E não abre aí para você poder logar. Isso dificulta muito porque você tenta abrir algum jogo como GTA e simplesmente não abre. Então fique ligado e não se vá. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, curta, compartilha e ajude esse canal. E agora a gente vai para o tutorial. Para a gente resolver esse problema é bem simples. Primeiramente você vai ter que vir aqui em documentos e na pasta documentos você vai aí localizar aonde que está escrito a pasta Rockstar Games. Esta pasta aqui você vai simplesmente deletá-la. Ah, mas tem algum problema se eu deletar esta pasta? Não, porque quando ocorre esse problema aí do travamento é porque a gente está dando algum atrito entre instalações diferentes. Então provavelmente você tinha aí a Rockstar anteriormente e daí você acabou reinstalando ela. O que acabou ocasionando aí um atrito de arquivos. Então você precisa deletar aí a pasta anterior. Após você deletar a pasta, você vai abrir novamente a Rockstar. E como você pode observar aí, não está mais travando. E já abriu aqui o e-mail e a senha para logar, ok? Então é isso. Provavelmente você tinha aí uma instalação antiga. Às vezes mudou o local da instalação. E acaba causando aí este atrito. Então se eu te ajudei, deixa seu like, curta, compartilha. E não esquece de deixar aí a cidade da onde você está falando. Para eu saber de onde você fala. Um abraço e até mais.